Olá, eu queria ler com você um texto precioso das Sagradas Escrituras, onde Davi, o rei Davi, cantou ao Senhor da sua confiança nele e exorta a mim e a você a fazer o mesmo. Ele diz assim no Salmo 62, Somente em Deus, homem e alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Só ele, a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, eu não serei muito abalado. Depois do versículo 5, ele nos diz, somente em Deus, ele repete a mesma frase, homem e alma, espera silenciosa, então ele diz, porque dele vem a minha esperança. Só ele, a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, eu não serei jamais abalado. Sabe por quê? Diz Davi, porque de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. No versículo 11, ele diz, uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Eu diria que afirmações como essa definem efetivamente a nossa relação pessoal com Deus. Se nós olharmos para as circunstâncias, haja visto o momento que nós passamos, talvez esse texto nos ajude ainda mais a compreender esta relação com Deus e a relação com as circunstâncias. Sabe por quê? Ele diz, olha, vai ser somente em Deus que eu vou esperar. Talvez silenciosamente, andamos pelas ruas, andamos pelos centros comerciais e vemos um silêncio que não vimos há muito. Talvez apenas num feriado, talvez, estendido, prolongado. Mas as ruas estão vazias, os shoppings estão vazios, silenciosos. E talvez nessa quietude, uma oportunidade para refletirmos, para nossa alma também se silenciar diante de Deus e ouvi-lo falar conosco. O salmista canta a sua fé, assim como eu e você, e eu quero convidá-lo a fazer isso diante de Deus. Dizendo, Senhor, é no Senhor que a minha alma espera silenciosa, porque eu sei que é do Senhor que vem a minha salvação. Porque a minha fé está firmada em Ti, e o Senhor é a minha rocha. Porque a minha fé está firmada em Ti, e o Senhor é o meu refúgio. Eu ainda aprecio muito este texto, porque ele começa, no início, dizendo e fazendo essa confissão de fé, mas dizendo assim, eu não serei muito abalado. E aí ele continua descrevendo esta oração a Deus. E depois, então, lá no versículo de número 7, ele diz, eu não serei jamais abalado. Parece que há como que é uma evolução, uma extensão, um aprofundamento, um enriquecimento da sua confiança em Deus. E é natural, é porque ele se coloca na presença de Deus, para confessar a sua fé nele. E confessar que é nele que está a nossa salvação, o nosso refúgio, a nossa esperança. Então, daquele homem que não se sente muito abalado, talvez você ouvindo tantas coisas, estando tão vulnerável, você fala, eu já não me sinto tão abalado. E quanto mais, esse é um segredo para nós que cremos, quanto mais nos achegarmos a Deus, mais nós vamos cantar como salmista, eu não serei jamais abalado. Sabe por quê? Porque é de Deus que depende a minha salvação. E é nele que está a minha esperança. E o versículo 11 diz, uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Você pode se precaver, fazer tudo o que tiver que fazer, e nós devemos fazê-lo, ser muito responsáveis. Não subestime os riscos, os perigos a que estamos expostos, mas confie em Deus. Reafirme a sua esperança no Senhor, seu Deus, Deus das nossas vidas. É no Senhor que está a nossa salvação e a nossa esperança. Clame pela sua vida, clame pela sua família, clame pelo nosso povo, pela nossa nação. E confie em Deus, porque Ele é Deus conosco e Deus por nós. Que a sua proximidade, a sua busca, o desejo dessa intimidade, essa quietude da sua alma diante de Deus, seja traduzida numa entrega e numa quietude. O salmista também cantou em outro salmo, a quiete-se e saiba que eu sou Deus. E Deus é maior do que todas estas situações pelas quais nós possamos passar, pelas quais estamos passando. Que Deus muito te abençoe e que os seus pés estejam firmados nele, porque o Senhor é a minha rocha, a minha salvação, a minha esperança. Por isso, eu não serei jamais abalado. Deus muito te abençoe neste dia, rica e abundantemente. Deus muito te abençoe. 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 Deus muito te abençoe.